E aí, bebês? Vocês ainda lembram de mim? Não é uma miragem, gente. Temos um vídeo novo e hoje a gente vai testar a linha de edição limitada da Ruby Rose Obsidian. Eu tô com a linha toda aqui, eu recebi deles. Isso não significa que a gente vai passar pano pra ninguém, gente. Eu vou testar aqui da minha opinião, como a gente sempre fez. Tô aqui com a pele pronta já, né? Passei uma base, um corretivo. E vamos lá. Quero começar com os produtos mais, assim, mais desejados. Gente, tô com vocabulário de centavos. Ó, Obsidian Mystic Glam. Eles lançaram, gente, quatro cores desse produtinho aqui, que é um produto multifuncional. Você pode usar como sombra, iluminador, mais como sombra iluminador porque eles são bem coloridos. Ele é um produto cremoso, ó. Você passa o dedo assim, gente, ele é bem gostoso. Ele tá entre o cremoso e entre o pó. Aí você não sabe, sabe? Ele é um cremoso quase pó. Esse daqui é o Tom Quartz. Ele é um tom branquinho, tá vendo? Que ele tem um... Ele é uma furta-cor, ó. Meio roxinho no fundo. E a textura... Nossa, roxinho. Roxinho dourado. Depende da luz, ele fica diferente. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. O Tom Pearl, que é pérola. Ou seja, um produto mais... Um tom mais perolado. Ó. Eu gosto muito disso aqui. Ó como ele é bonito. Nossa, gente. A textura é realmente muito gostosa. E agora os dois mais viralizados, mais desejados, são esses daqui por conta da cor. E eles realmente têm um efeito diferenciado. O verde, que é o Emerald. E o roxo, que é o Ametista. Inclusive, gente, pra quem me segue no Instagram, eu tô... Às vezes eu tô com uma sombra roxa. E você sempre pergunta, Gabi, que sombra linda é essa? E é de uma paleta de uma marca gringa. Essa daqui, ó. Caleidos. É dessa paleta aqui. E assim, gente. Agora você pode ter a sua sombra roxa. Sem precisar, né, comprar lá do exterior. Com a cor Emerald da Obsidian. Só que isso aqui é edição limitada. Então se você, tipo, perder, perdeu. Deixa... Ai, gente. Olha que lindo. Consegue ver o brilho? Gente, faz tanto tempo que eu não gravo maquiagem pro YouTube. Que parece que eu já não sei mais, sabe? Perdiu o jeito. Olha o verde. Nossa. Ruby Rose amassou. Essas são as quatro cores do Mystic Glen, que é um produto multifuncional e cremoso. Daí eles lançaram quatro cores desse blush multifuncional, que é Baked. Olha que lindo esse terroso. Vamos passar já? Alegoria. Of Honor. Ô, Ruby. Você tem botado uns nominhos em português pra ajudar nós, né? Nossa, coisa bem difícil de falar. E tá bonito também, ó. Temos o tom mais rosado, que é o Veld Woman. Sério? Isso aqui é uma enrolação de língua pra falar esse nome? Mas é linda a cor, né? E agora esse aqui, que ele é mais como um iluminador. Afrodite of Mudes. Aí você vai ler e olha como tá escrito com PH. É difícil falar. E eu tava falando até no Insta que isso aqui me lembrou da época que Ruby Rose tinha os iluminadores em Baked. E, gente, será que já faz 10 anos disso? Porque eu lembro que na época que esse iluminador viralizou, eu acho que eu nem tinha um canal no YouTube. Ou tinha, não lembro. Só sei que tava todo mundo querendo esse iluminador aqui e não achava pra comprar. Ó, juntando as quatro cores, temos essas daqui. Difícil escolher a melhor, hein? Realmente a Ruby Rose aqui tá num bom gosto. Que eu já vou até usar com vocês, antes de apresentar o resto. Vou pegar aqui um pincelzinho. Vou passar esse tom que é o rosa mais claro. Que é o sei lá o que, em Marble. Minha câmera resolveu me pregar uma peça e eu estava passando o blush e não tava gravando nada. Que ódio, vamos lá, gente. Primeiro eu passei esse tom aqui e depois eu vim com o laranjão, que é lindo. E o que eu falei? Que a Ruby Rose arrasou nisso, gente. Eu fiz tipo um degradê aqui. Olha que suavidade. Olha como esfumou bonito. Mas a gente tem o outro lado aqui pra testar, tá? Vamos lá. Carved. Carved e Marble. Cravado no mármore. Vou passar aqui. E ele tem uns brilhinhos. Na real, ele não tem glitter, tá? Ele é um blush iluminador mesmo. Ele é bem sutil, bem suave. É aquele blush que dá pra construir. Eu senti aqui, gente, uma pegada mais requintada dos produtos. Sabe? Porque ele é pigmentado, mas você tem que construir essa pigmentação. Eu gosto muito disso. Eu acho que o acabamento fica muito bonito, muito sofisticado. Do que você vir com aquele produto que já vai te dar aquela pá. É um quilo de pigmento por produto, sabe? E pra esfalhar, não fica bonito. E agora a gente vai usar, ó. Esse aqui, que é um dos que eu mais gostei. Achei muito bonito. Aqui, ó. Vou fazer um esfumado. E a gente sobe, né? Pra ficar chique. Amei! Os outros que eu não passei, que é esse super rosa. Vamos ver aqui. Ai, ele é bem seco. Nossa, olha. Bem seco. Parece que foi assado mesmo. Ai, agora eu tô pensando. Pigmentação é pequena, tá? Desse rosa aqui, gente. Deixa eu fazer o teste pra vocês verem. Ele tem bastante cintilância. Pigmentação achei mais fraca desse. Porque ele é muito seco mesmo. Nossa, realmente. Pigmentação assim, mais mirrada. Tava até falando que eu acho bonito. Mas, ó. Assim, quando você passa a mão e você sente uma textura muito seca, você tem outra percepção. Eu gostei, tá? Eu gostei disso aqui. Quer mais cor? Vamos botar mais cor? Vamos testar? Gente, não. Dá pra construir bem. Quem quiser fazer aquele look Peppa Pig, assim, que gosta de um blush mais forte, vai conseguir. Pensa que aqui na minha frente a gente tem luz e a janela tá aberta. A porta tá aberta. Então, ele tira bastante da pigmentação. Vou falar pra vocês que isso aqui pra mim já tá, ó. Até daria uma esfumada. Então, esse daqui é o blush multifuncional, tá? Você pode usar como iluminador, que é o que a gente vai fazer, inclusive, com essa cor aqui. Pode usar no olho, pode usar como blush. Eu esqueci que ele era multifuncional. Eu acho que faz sentido um produto multifuncional ter uma pigmentação mais controlada. Vamos lá. Vamos ver aqui se esse iluminador vai iluminar. Uhum. Ó. Bem sutil. Esse iluminador aqui, gente, eu achei que ele deixa uma textura um pouquinho mais marcada na pele. Não que o iluminador fique marcado, mas ele acaba marcando um pouco mais a textura. Por ele ser tão seco, eu achei que ele marca um pouquinho mais, sabe? Bem sutil, tá? Não passei nada demais. Gente, agora, esse aqui vocês vão gostar. Não tem só isso de blush. A gente ainda tem o blush do Gemini. Esse eu achei muito legal também. Olha só. De um lado, ele é um blush cremoso. E do outro lado, ele é um blush em pó. Mas não é qualquer pó, não, tá? Ele é um blush em pó cintilante. Eu ia falar brilhoso, mas é cintilante, gente. Quase que metalizado. Olha isso, que lindo. Tem essa cor aqui, que é o 04, 01, 06. É tudo bem parecido, né? Mas eu vou colocar perto aqui pra vocês verem que muda a tonalidade, ó. Um é mais laranja, um é um vermelho mais fechado. Ó, que lindo. 04, 01, 06. E esse aqui, olha que lindo. O 03, que tem um tom de vinho. O 02. Lindo. Aham, olha que lindo. 0,05. Ainda bem que eu falei tudo na ordem, né, gente? Acertou, miserável. São esses seis tons aqui, ó. Bem bonitos. Como a gente já tá de blush, eu não tenho como passar. Mas eu vou fazer o quê? Um swatchzinho pra gente sentir. Ó, cremosinho. Ai, olha. Gente, Ruby Rose. Ruby Rose subiu o nível. Olha, ele é um cremoso quase querendo seco. Ele fica seco. Ele não é aquele cremoso oleoso. Ele é aveludado. Hum, eu vou passar na boca. Olha que cor bonita. Gente, aquele cremoso fica sequinho, chocada. Ruby, você arrasou. Arrasou muito. Gente, e olha que eu não tava dando muita coisa, tá? Falei, ah, legal, blush duo. Mas não, a textura é incrível. Deixa eu falar pra vocês um negócio. Vocês conhecem essa marca aqui, Care Beauty? É uma marca muito legal. E eles têm esse blush aqui, que é cremoso, mas ele tem uma textura seca. Não, não tanto. Achei que a da Ruby é mais, porque ele é até bem mais pigmentado. Mas me lembrou. Por quê? Ele é um cremoso não gorduroso, não oleoso. Não fica com aquela coisa brilhosa, sabe? Eu achei que a Ruby Rose arrasou muito. E ele tem uma leve transparência, tá? Ó. Eu gosto disso, gente. Olha que bonito que ficou na boca. Que natural. E ainda assim tem uma pegada hidratante. Agora deixa eu limpar minha mão, senão daqui a pouco eu vou me sujar inteira. Agora a gente vai fazer um swatchzinho dessa parte. Gente, que cor linda! Que pigmentação, Ruby Rose. Dona Ruby Rose. Não tava esperando, gente. Não tava esperando. Isso aqui é pra fazer maquiagem, gente. Vamos usar esse aqui, ó. Vamos passar esse no... Fazer o swatch dele. A pessoa tá com dificuldade pra falar, né? Olha isso. Olha isso. E agora, meu Deus? Agora eu queria ter usado esse. Mas eu acho que ele ia ser mais difícil pra eu esfumar. Porque ele é muito pigmentado. Eu gostei desse aqui que eu usei. E amei esse produto na boca. Vamos fazer um degradê. Tô empolgada. Me deixa. Vou passar... Ó, passamos um tom mais escuro. Agora eu vou pegar um tom mais clarinho. Aqui, ó. Eu vou passar no centro. Não vai dar... Ah, deu diferença, sim. Bem pouquinho. Mas, ó. Dá pra fazer aquela boca esfumada por fora, sabe? Quando você só pega o batom e deixa assim pra fora. Eu sei que muitas de vocês vão falar... Ai, que boss. Mas isso pra editorial de revista é bem legal. A coleção também tem essa paleta, ó. Que é a paleta Precious. Eu achei bem bonito isso aqui, né? E são tons bem góticos. Tons terrosos, tons neutros, branco... Branco não. Preto, marrom, cintilante. Vários tons de marrom. Begezinho aqui. Enfim, é uma mistura louca de cores neutras. Amigas, eu quero fazer um negócio assim, ó. Vou segurar aqui esse cartão. E vou fazer, tipo, um delineado com sombra. Vou começar com um tom mais claro. Vou pegar esse aqui, ó, tá? Que é um marronzinho mais clarinho, tipo um café com leite. Ó, ela esfarela bem. Então, ela solta fácil da paleta. Ó, encosta aqui. Esfuma assim. E aí, na hora que você vai tirar, ó... Tcharam! Olha isso aqui. Vou até trazer vocês pra cá. Fica mais fácil de vocês conseguirem ver. Olha como já dá uma diferença. E aí, pra você fazer, tipo, um degradê de cores, você usa um pincel menor, tá? Pra só você pintar por dentro desse marrom e não sobrepor ele. Agora eu vou pegar o marrom mais escuro, colocar o cartão aqui no mesmo lugar e pintar aqui mais por dentro. Só pra fazer um leve degradê. Gente, olha esse preto. Que lindo. Fizemos um delineado esfumado com a paleta. Super fácil. É só botar um cartão aqui, ó. Não tem como errar, gente. Não tem como errar. Amei. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Uma coisa que eu não falei pra vocês que essa paleta tem, ó... É como se fosse um delineador em gel, gente. Eu acredito que ele seja um primer, né? Pra você fazer um olhão preto, fazer aquela base preta. Mas você também pode usar como delineador. O que eu fiz? Eu passei ele, olha, pretão. E depois vim com a própria sombra em pó, carimbando assim, ó. Por cima. E você sela, deixa mais preto. Olha isso, gente. Que legal. Eu amei. Inclusive, achei muito prático o fato dele ser preto. Porque tem toda a vibe da paleta. Pra você criar um olhão preto esfumado. Já tem tudo aqui. E eu passei até um brilhinho, ó. No centro. E eu passei até um brilhinho no centro. Eu amei. Para os lábios, temos o bálsamo labial em quatro cores. Ó, tem esse rosa chiclete aqui. Que é o rosa mais vibrante. É o Rodonite. O Onyx, que é preto. O Jasper, que é um rosa mais com tom de vermelho. E esse marrom aqui, que é o Tiger Eye. É óbvio que a gente vai usar o marrom, né? Eu tava vendo aqui, ele é translúcido, ó. Ou não. Acho que ele só não tava bem misturado. Calma aí. Vamos misturar isso aqui direito. Falei, como que ele é marrom e depois sai totalmente transparente? Como isso é possível? Agora sim. Vamos passar isso aqui na boca. Ó, que lindo. Ele é um bálsamo. Então, ele tem acabamento de gloss, né? Esse brilho de gloss. Mas a textura na boca não é pegajosa. Inclusive, é bem leve. Calma, vamos arrumar. Nossa, gostei. Sensação de hidratação muito gostosa. Olha o brilho da boca dela. Uhum. Veredito final. Vamos dar o selo Gabrielinha de aprovação pra essa linha. Ela me surpreendeu. Eu tava muito apostando só naquele Mystic Glam, que é esse daqui multifuncional. Só que todos os produtos dessa linha me surpreenderam positivamente. É de se considerar em Ruby Rose. Se você não mantém eles aí na marca, pra que fazer uma edição limitada com uma coisa tão boa? Talvez trocar o nome, deixar ele na linha base. Enfim, fica uma dica. Eu amei, gente. De verdade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau.